Estamos aqui com o jogador da equipe Aliança do povoado Melancias, um dos jogadores mais profissionais, o jogador Marcelo. Marcelo, qual é a sua expectativa hoje estreando no início do campeonato hoje aqui na Arena Daniel Cardoso? Boa tarde. Boa tarde, a expectativa é muito grande, né? Quero agradecer ao Padre Ismael por ter me convocado na Aliança. Estou participando aqui pela segunda vez do campeonato, a primeira vez não fomos tão bem, mas estamos aqui na segunda vez para a gente ser campeão, claro, tem que pensar positivo.